Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga rapaziada, a notícia da terça-feira, a notícia bomba, a notícia do ano no futebol nacional, talvez, talvez tenha sido essa, a saída de Cuca do Atlético Mineiro, e como isso interferiu nos planos do Grêmio, tem muito a ver, e eu vou explicar porquê neste conteúdo a partir de agora, aqui no canal do Vaga ainda tem Sorriso e Benites, está fechado? Não está? Serve? Não serve? A partir de agora, aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com quitaboletos.com.br, rapaziada, nada de dor de cabeça, nada de transferir dor de cabeça para 2022, vamos entrar o ano novo sem conta para pagar, ou pelo menos, fatiando esse problema, jogando lá para frente, empurrando com a barriga, mas resolvendo agora, de cara, com quitaboletos.com.br, aquele boleto pesado, aquele boleto que não tem parcelamento, parece um tijolo em cima da tua barriga, ou dentro da tua barriga, ou dentro da tua cabeça, Quitaboletos vai quitar para você, e você vai negociar em até 12 vezes, em mais de um cartão de crédito, quitaboletos.com.br, não perde tempo, o WhatsApp está aqui, é o 55DDD, 55, e aqui o site para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho da Quitaboletos. Gente, as especulações da terça-feira, Benítez está fechado, e Sorriso, atacante do Juventude, serve, não serve, o que tem de negócio em andamento aí, tá? Na terça-feira, surgiu o nome do Sorriso, atacante, de jovem atacante formado na base do Juventude, e ele era reserva do Juventude, na reta final que ele assume a condição de titular, ele era reserva do Paulinho Boia, lembra? O Paulinho Boia, que veio de São Paulo, arrebentou no Juventude, acabou saindo, foi negociado, e aí o Sorriso, que entrava no segundo tempo, o Sorriso, entrava no segundo tempo, ele assumiu a condição de titular. Pois bem, a informação é de que o Grêmio tem interesse na contratação deste jogador. Eu mandei uma mensagem para o senhor Oswaldo Pioneer, que é o homem do futebol do Juventude, ele leu, e não me respondeu ainda. Eu sei que outros colegas tentaram checar, e a resposta do Juventude é, não recebemos nada, mas a informação é de que o Grêmio prepara uma proposta para contar com este jogador. Atacante, de beirada, muito bom jogador, velocidade, é uma jovem promessa do Juventude, tá? Serve, serve. Pode jogar no lado direito, pode jogar no lado esquerdo, pode ser uma opção ao Ferreirinha, jogador que serve. Para a Série B do Campeonato Brasileiro, serve. E ainda mais esse tipo de negócio. Jogador jovem, com potencial a ser desenvolvido, se encaixa no perfil, me serve o Sorriso. É bom jogador. Benítez está fechado? Essa é a segunda especulação. Não tenho confirmação. Não tenho a confirmação de que o Benítez está fechado com o Grêmio, tá? Eu acompanhei alguns colegas jornalistas falando sobre o Benítez, colegas do centro do país. O Benítez não é parecido com o Douglas, com o Douglas, não, não tem nada parecido. Inclusive compararam, ah, um é melhor que o outro. Não, peraí, não. Não tem nada a ver. Não tem nem as mesmas características. O Douglas é 10, centralizador, pifador. Benítez é 10, que acelera jogo, que bate bem de fora da área. Não tem nada a ver. Nada a ver. Essa comparação é, inclusive, injusta com o Benítez. O Douglas, assim, bola por bola, joga muito mais que o Benítez, tá? Mas o Benítez me serve. O Benítez foi o melhor jogador do Campeonato Paulista, gente. E o jogador serve. Se machuca demais, é verdade. Passa muito tempo no departamento médico. Mas corrige isso e bota ele pra jogar. Não tem informação sobre a concretização do negócio. Não tem. Na Argentina, estão falando que o Grêmio está se acertando com o Independiente. Por aqui já teve gente que cravou. Eu não tenho condições, não tenho informações suficientes pra cravar a Benítez como jogador do Grêmio. O que eu posso cravar pra vocês é que é bom jogador pra Série B do Campeonato Brasileiro. E outra, não é velho. Tem 27 anos. Ele pode render numa Série A também. Me serve esse jogador. Me serve esse jogador. Tá? E pra fechar, como a saída de Cuca do Atlético Mineiro interfere na vida do Grêmio? Gente, eu consegui confirmar a informação dos colegas de Belo Horizonte que o Galo entrou em contato pra contratar o Douglas Costa. O Grêmio quer se ver livre do Douglas Costa. O Grêmio quer rescindir o contrato. Rescindir o contrato? Não. O Grêmio não quer ficar com o Douglas Costa porque ele não consegue pagar. Não tem como pagar o Douglas Costa. Isso quem disse foi... Quem tá dizendo é a direção do Grêmio. Né? Que quer sentar, que quer conversar, quer saber qual é a ideia dele. Mas o Grêmio não quer ficar. Nos bastidores a gente sabe que não tem como ficar com o Douglas Costa. E surgiu o interessado, eu consegui confirmar essa informação. Já trouxe aqui em outro conteúdo que, de fato, um dirigente do Galo ligou pro Douglas Costa. E eu descobri o que que eles conversaram. Eles conversaram que o seguinte, olha... Pô, legal o interesse do Galo. Legal. Mas e o salário? Ah, o salário pode ser que o Grêmio faça uma compensação, pague a diferença e tal. Não. Então, o Grêmio não vai pagar diferença salarial nenhuma pra emprestar o Douglas Costa. Tá? Mas isso chegou a ser conversado. Tá? Inclusive, depois do jogo Grêmio e Galo aqui na Arena, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Douglas sai e o Cuca chega e abraça e fala uma coisa no ouvido dele. Tá? Eu não sei o conteúdo, mas eu imagino. Só que o Cuca pediu pra ir embora. E agora o Galo tá sem técnico e não tem tempo pra negociar jogador. Todas as energias do Galo estão voltadas, canalizadas pra contratar um técnico. E emperrou a situação envolvendo o Douglas Costa. O Douglas, inclusive, teria dito, olha, meu objetivo é ir pra fora. Mundo árabe, Catar, Estados Unidos, até a Europa, o empresário tá tentando alguma coisa pro Douglas Costa. Mas ele sinalizou desta forma para o Atlético Mineiro. Mas gostou do interesse do Galo. Só que, essa notícia aqui caiu como uma bomba, atrapalha o Galo e tem ressonância aqui em Porto Alegre. Porque o Grêmio chegou a alimentar nos bastidores a possibilidade de se desfazer do Douglas Costa via Galo. Atrapalhou e atrapalhou bastante. Talvez fique só pro ano que vem uma retomada de negociação. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.